Isso! Ai! Ai! Ai, meu casaco, velho! Meu casaco! Eu tô muito triste, velho! No! Calma, 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 calma! A gente tá aqui! Eu tenho que subir essa escada e eu não tenho ideia do que vai acontecer! Então a gente só tem que ir! Ah, e agora? E agora? Um pouquinho só! Isso! Isso! Puta merda, velho! Como é que eu vou chegar ali? Não é tudo! Não é tudo que eu tenho que usar! O pior é que eu não sei! Não tem como saber o que usar pra chegar ali! Pode ser que seja tudo! Ai, tá dando negócio! Ai! Nossa, velho! Tá mandando muita coisinha! Meu carequinho, velho! Mas pera, pera, pera! A Geralda tá louca, velho! O que que faz agora? Ai, ai, ai! Alguma dica! Alguma dica! A coisinha salva! Não tem como salvar, gente! Eu não vou fazer save state! Eu tô jogando sem save state o negócio todo! Eu não quero fazer save state mesmo! A última coisa que eu quero é save state! Eu vou tentar assim, ó! Vou tentar isso aqui, ó! Não é tudo! Tudo é aqui e é muito forte! Tirar um pouquinho já é o suficiente! Ai, capeta, velho! Toda força? Ah, não, velho! Ah, carolinho! Não é tudo! Não é tudo que eu vou passar reto! Eu tenho quase certeza que eu vou passar reto se eu colocar tudo! Dica! Não tem dica! Saco! Saco! Vai na gaiola! Não vai tudo! Não, mas eu quero ir na gaiola! É isso que eu tô falando! Só que eu não sei qual é a força pra eu chegar na gaiola! Ó! Eu não tô colocando tudo! Se a gente chegar aqui de novo, quando a gente chegar, se a gente cair, eu não tô colocando tudo! Só pra gente saber qual é a força! Se eu não chegar! Se eu chegar, eu não coloquei tudo! Tá, é isso que eu tenho pra falar! Vamos lá! Eu coloquei tudo! É, eu coloquei muito! Nossa! Tá, podia ter sido muito pior, mas vocês não tem ideia de como poderia ter sido pior! Tudo bem! Deixa eu só sair e entrar, porque eu não sei se a madeira lá, ela bugou ou não! Tá, eu caí! Foi muito! Foi muito ainda! Se eu colocasse a força toda, eu ia passar muito reto, mas eu não ia chegar no outro, não! Eu não ia conseguir chegar naquele outro, não! Calma, porque eu ia ter sido muito pior! A gente tá aqui! Relaxa! Tchau! Tchau! Hum, eu tô escorregando muito Não, acho que dá até de boa Ai, que saco Ah, não Ai, meu Deus Não, não Onde eu volto aqui? Ah, eu volto aqui Calma Ah, tá, menos mal Nossa, menos mal demais Tamo bem, tamo bem Nossa, eu pensava que tinha caído, tipo Muito Podia ter sido muito pior Eu caí de novo no mesmo lugar Não, não foi o começo não Ai, velho Oh, mas é sério Eu não quero saber quanto que eu tô do final Mas será? Citou? Chegando? Ah, saco Por que que parece ser bem late game o negócio Não fala que tá bem, por favor Não, mas eu tô bem, sim A gente tá bem, a gente tá bem Relaxa, chat Ah, não Calma, não, tô brincando Calma, gente Ai, essa batidinha que deu ali na pedra, velho Por que que essa parte aqui parece aquela parte da árvore Lá do começo do jogo Porque eu fico fazendo sem parar E é um lugar meio safe Meio não É safe Completamente safe A única burrice é cair ali na esquerda Mas pra você fazer aquilo é um negócio meio bem complicado Meio que bem Ah, mano Jogar mais fraco ali Tô fazendo erros Erros de iniciante Erros de noob Memes Esses tipos de carinha são Memes Uns são bons E outros não Joga outro jogo Ah Não É Você vê na minha Ah, gente Pelo amor de Deus Isso é É o mínimo do respeito Por qualquer pessoa que você vai assistir na sua vida Até conversar Mandar jogar outro jogo é a coisa mais broxante que existe Você não fica conversando com a TV Mandando passar outra coisa Pelo amor de Deus Aê Beleza Vamos chegar lá de novo Pelo menos aqui a gente tem técnicas pra conseguir passar fácil assim Tamo bem 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 Eu tô caindo Ô, 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 ô Ô, ô, ô Ei, ô Ô Ah, mano, eu não sei como que eu fico ainda puto com esse jogo Só buga Só buga, velho Ah, Pablo Ribes, muito obrigado pelas 100 estrelas falando O, Flávia e Guti, muito obrigado pelas 100 estrelas Oi, Felpinho, como você tá? Tô bem Ah, Eduardo Cardoso, 500 estrelas falando sapato Fábio Natan, mandou 100 estrelas, Tarciso Albuquerque, mandou 100 estrelas falando negocinho Ah, Lucas Putri, que falou 100 estrelas, hello, gordo Tiago Felipe, esse 500 estrelas me beija, seu fofo Que isso, mano, não sou fofo, não Davi Gabriel, 100 estrelas Micael Barbosa, 100 estrelas falando Felpinho, te amo, S2000, nota sem pai, aqua, pebe e grava Três de... sim O Jumanso mandou 100 estrelas falando Ó, cuidado, eu tô tentando, tô tendo muito cuidado Tá, eu tô tendo muito cuidado Obrigado pelas estrelas, gente Brigadons Ah, não 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 sabia que dava pra parar aqui Nossa, eu pensava que ia cair Não que ia cair muito, mas ia cair Ah, não Caralho Pelo menos agora eu sei que se eu cair da madeira ali, eu volto muito pouquinho Isso é ótimo Eu quero só subir ali, pelo amor de Deus, me deixa subir ali Obrigado Ai, saco Calma O vírus do like, o vírus do like, do compartilhamento, de compartilha live Nossa, esse vírus aí é foda, velho Esse vírus aí é complicado Boa Mas não dá pra eu chegar lá Não dá pra eu chegar lá Não dá pra eu chegar lá Pera Vou ter que arrumar ele Não dá pra eu chegar lá, velho Tá muito baixo esse tronco Dá pra eu chegar lá Dá pra eu chegar lá Nossa, velho Deixa eu ver Deixa eu ver Pera, 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 pera Nossa Ah, não 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 Eu tava com medo Mas tudo bem, tudo bem Calma Calma Chegou lá de novo Não completamente Mas chegamos lá Mano, ele tá chegando bastante lá Isso é ótimo Ai, caramba Saco O que o barril tá fazendo O que o barril tá fazendo O barril tá completamente louco Não é ali que ele vai Não é pra aquele lado Eu não sei mais Eu não sei mais onde eu tô Viu, eu deixei cair O parafuso no atum Eu deixei cair O parafuso no atum Fui eu que deixei cair O parafuso no atum Fui eu Fui eu que deixei cair O parafuso No atum O parafuso no atum Fui eu que te tem Fui eu que te O parafuso Fui eu que te O parafuso no atum Fui eu que te Tem uns gringos aí? A parte da blade O axe Então, sim Eu preciso subir Boa mano Eu expliquei o jogo Olha lá, ele ta indo pro lado Deixa eu ver Pera Ta bugado Nossa, mas bugou muito Eu vou fechar o jogo Nossa, mas esse jogo Se não fosse pelos bugs eu já teria zerado Mano, eu já teria zerado Se não fosse pelos bugs eu já teria zerado Mas tudo bem, tudo bem Não existe maneiro Tá, dá Dá, 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 dá Ele tá Tá normal, agora tá normal Agora tá normal Boa, 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 boa Deu Fica, 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 fica não Não Não, deu errado Ai, deu certo Ai, deu certo Tamo aqui, tamo aqui Pera, mano Mano, você é esse jogo Tipo, literalmente Não faz sentido isso Não faz sentido nenhum Tipo, literalmente Você perguntar se a pessoa é um jogo Tipo, literalmente Alguém não sabe o que quer dizer literalmente Meu Deus do céu Ahn Miguel Toledo Obrigado pelas cem estrelas Rafael Porto, cinquenta estrelas Oi, oi José Neto, cinquenta estrelas Teria zerado uma caceta Você é ruim Cai, cai, cai KKK Nossa, foi tão engraçado Que eu até, nossa Vou até parar a live aqui Ai Falou o que quis Falou o que quis Eu falei o que eu quis também Mas tamo tudo em ordem Tamo tudo em ordem Você fala o que você quer Eu falo o que eu quero aqui E a gente tá Tá tudo certo Nossa, mas eu teria Ai, cacê Isso Tá, fica aqui Agora a gente tá retinho Ele não vai tacar a gente pra nenhum dos lados Ai, tá aqui muito forte Não, mas tá tudo certo Não, mas tá tudo certo Vira pra outro lado Vira pra outro lado Isso É mais Foi muito forte, né Daquela vez Ai, meu Deus do céu Vai, fio Foi muito forte Foi muito forte Foi muito forte daquela vez Foi muito forte daquela vez Foi muito forte daquela vez Eu tinha colocado aqui, ó Vou colocar menos aqui Ai, tá dando coisinha Mas já deu coisinha demais Ó Ó Ó Ó É Nossa, velho Ai Tá A gente tem que testar, né gente A gente tem que testar Qual é a força Foi muito fraco Pera, pera Ele deu uma... Ai, que bonito Ah, que bonitinho A gaiola cai aqui Eu ia falar Nossa, ele deu uma segunda chance Médio, né Pera, que horrível esse Mais forte Mais forte Isso que é foda Porque parece meio exponencial Essa força do machado Não é tipo Se você diminuir um pouquinho Do máximo Às vezes ele não diminui Um pouquinho Ele diminui muito Ai, saco É... Tamo aqui de novo Tudo bem Lembrando que podia ser muito pior E já foi muito pior E a gente voltou mesmo assim Mas vai... Ai, meu Deus Se bugar, volta os arquivos Ah, eu não quero Eu não quero Eu não quero Nem ter a opção de eu ter arquivo Porque isso vai me dar Eu... Eu quero ter controle sobre mim mesmo Se eu fizer um save Toda vez que eu cair Pode ser que eu pense Ah, mano Já tô jogando há tanto tempo Vamos... Vamos usar esse save aqui Vai E aí, só pra zerar logo o jogo Sabe? Então eu prefiro não Prefiro não Se bugar eu volto Eu consigo voltar Eu cheguei aqui Eu cheguei aqui Bem... Bem rápido, velho No último... Não fala isso aí, tudo piora Para! Por que você não fica feo puto com esse game? Porque eu acho que eu já gastei Minha putidão de hoje Hoje eu tô mais... Tranquilo Tranquilo? 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 Relax Por causa do primeiro jogo Que eu joguei na live Matei um monte de gente Deixa eu jogar, por favor Não vai... Não fica lentinho Não fica lentinho... Isso A troco de quê? Parafuso no atum, mano Quem entendeu, entendeu Eu juro que tem alguma coisa Pra entender no parafuso no atum Entender assim Pelo menos saber do que eu tô falando Quem não entendeu? Hum... Alguém é muito novinho Ih... Alguém é muito novo Ah... Ticuleiro, mano Mas pera, 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 pera Pera que a gente... Se a gaiola for, tipo, perto do final Mano Nossa, que delícia Que delícia saber que eu tô perto Isso é muito bom Mas se não tiver Eu quero continuar com esse pensamento que é Tá? Porque aí eu chego lá e me frustro na hora Eu não quero saber Por isso que eu não quero saber Eu quero saber na hora só Ai, esse machado... Machado! Pera? Porque eu não vou não tem …… Porra? Pera Aqui eu tenho que mandar fraco Assim, perfeito 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 Boa De pouco em pouco a gente chega, gente Você precisa cair muito na vida pra subir Você vai ralar Você vai virar um machado Você vai Dar o Não Não Ai Que caça Pica Isso A gente tava aqui há um minuto atrás Relaxa A gente tava aqui Mano, a gente tava aqui há um minuto atrás A gente tava aqui há um minuto atrás Mano A gente tava aqui há um minuto atrás Nossa, pega esse speedrun, velho Pega esse speedrun Boa Olha onde eu tô já agora Olha onde eu tô já agora Calma, velho Vocês tão muito apressadinho Ou eu que sou apressado demais Eu tô fazendo porque, mano Se eu acertar Se eu for mais rápido Uma hora eu acerto E boa Tá ligado Tamo aqui, tamo aqui já Que demora Que demora Passa logo Para Não vai, não é pressa Senão aí sim que eu não vou passar nunca Eu vou ficar demorando só Não, mas vocês sabem Eu falei na última live já A minha ideia É nunca passar Por quê? Porque aí eu fico Tendo um jogo sempre Porque eu tô fazendo tudo de propósito, né Eu já falei Tô fazendo tudo de propósito Para eu sempre ter um jogo Para jogar E o pessoal vai querer assistir sempre Assim, uma galera Pelo menos Então É uma estratégia minha De manter Esse jogo Para Por muito tempo Até eu conseguir Até eu enjoar Mesmo Por enquanto eu não tô enjoado Então Por isso que eu não zerei ainda É só porque Eu conseguiria zerar já Mas Ah, mano Vamos, vamos ficar de boa Vamos, vamos Vamos bem aos pouquinhos Que a galera Assiste Eu já vi isso Tem como pular pro final? Para Para Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vai Tomar no meio Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Ai, para 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 com isso Para, não precisa Não, eu Eu falei que não Eu falei Não, 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 não Ai, não, 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 não Não, pera, 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 não, tá tudo bem, tá tudo bem, é sério, eu juro pra vocês, tá tudo bem, calma. Ai, 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 ai Ai, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Ai. Tô melhor, tô melhor. Tô melhor, para, 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 ai meu Deus, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu juro, eu juro, tá tudo bem agora, eu arrumei. Arrumou, arrumou, calma, calma, arrumou. Arrumou, não, parou, parou. Deixa eu agradecer as estrelas aqui, né? Pedro Henrique Mendes, mandou 50 estrelas, ah tá, esse aqui já foi, Charles Henrique, Felp, seu fofo, 200 estrelas, eu não sou fofo. Leonardo Salles, 100 estrelas, kkk, pode dar rage, Felpinho. Kkk, ai meu Deus. Lucas Ferreira, mandou 100 estrelas, Lorenzo Medeira, Madeira, 100 estrelas e Trevor Stevenson, 100 estrelas. Brigadão, gente, brigadão pelas estrelas, toma aí a meta na cara de vocês, não esqueçam de seguir a página, se você não segue e uma coisa legal é divulgar a live também, compartilhar e tal. E lembrando, live sempre às 7 da noite, uma média, de dia de semana, de final de semana, principalmente amanhã e domingueira, não vai rolar, amanhã hoje, amanhã hoje e domingo não vai ter live, tá gente? Mas, segundona, tamo aí, acho, acho. Tô deixando no ar, porque eu não sei ainda. Mas, segundo, eu não sei. Terça vai ter. Terça é quase certeza, assim, mesmo. Mas, segundo, eu não sei ainda. Mas as lives são sempre das 7 às 8, por aí, mas é só entrar em fb.gg barra felps com 4 es e você ver se tá rolando live ou não. Eu acho que eu não vou conseguir chegar lá de novo. Eu não consigo sair daqui, mano. Aqui é um lugar difícil, aí fica um lugar fácil e depois um lugar muito difícil de novo, porque é lugar novo, lugar novo é difícil. Mas aqui eu não... é muito... é muito... Pipirinho, velho. Olha lá, ó. É muito pipirinho essa parte. E é o começo do jogo. Depois eu consigo passar muito fácil de umas partes. Mas a parte mais longe a gente ainda não sabe, porque é muito específico. Ah, foi muito forte. Mas eu tô achando que... até que horas vai a live? Toda vez tem... Ah, aí é difícil falar, porque depende do que eu tô jogando, se tá legal ou não. Começar a live é uma coisa e terminar é outra. Não tem horário. Mas normalmente... Normalmente eu faço... Olha lá, que bosta. É... Normalmente eu faço... Seis horas de live. Ah, tá indo pra sete. Eu já fiz... Tem... Vai ter live que vai ter o quê? Umas nove, dez horas. Assim como rolou com o Celbinho, a gente jogou Kindle. Foram nove horas de live. Mas... Normalmente são sete horas de live que eu faço. Seis, sete. Ah, mano. Mas é muito triste, porque se não tivesse bugado aquelas vezes, não que eu teria zerado também. Porque aí é falar que teria zerado. Agora eu mudei de ideia. Mas eu já estaria mais longe. Se ali for o final, aí eu já teria zerado. Depois a gaiola ali. Mas pelo menos eu acho que eu já teria chego em cima da gaiola, se não tivesse bugado. Mas essa porra buga, velho. Aí a gente perdeu. Já perdemos três machados. O tempo desses machados já fudeu, sabe? De ter chego lá. Mas não bruda também. Com certeza. Não, então. Não, zerado eu acho que não. Talvez. Eu falaria um talvez. Porque pode ter sorte gamer envolvida e eu conseguir. Porque não tem como também... Mano, tem muito lugar que eu passo na sorte, eu nem entendi o que eu fiz direito e eu passei, sabe? Aí eu meio que marquei o que eu fiz e eu faço sempre. Não pode ser tão angulado, velho. Vou voltar. Tem que ser mais pra cima. Calma, vou tentar chegar lá de novo. Vamos ver. Aí, ó. Não grudou. Esse tipo de bugzinho que dá um negócio, velho. Odeio quando você... Era claramente pra ele travar ali. Era claramente pra ele travar ali. Mas não trava. Ali acontece sempre isso. Ai, velho. Juntamente com a sorte gamer, temos o azar gamer. Tem o bug gamer também. Mano, vai ser tão incrível quando eu zerar isso. Mas vai ser tão incrível. Ainda bem que eu não... Nossa, ainda bem que eu não prometi nada quando eu zerasse esse jogo. Ainda bem que eu não prometi nada quando eu zerasse esse jogo. Nossa, velho. Se eu tivesse prometido. Putz grila, mano. Pessoal, medo do gringo tá torcendo por você. O gringo. O gringo. Não, eu não prometi nada, não, gente. Vocês tão colocando... Vocês tão fazendo edições. Nossa, até isso que vocês tão editando atualmente, mano. Editar live do que eu falei, mano. É sério? É sério que vocês tão editando live agora? Nossa, mano. Vocês são muito sujos. Vocês são muito sujos, velho. Eu não sei o que eu falo. Eu não sei. Eu não sei. Vocês são muito sujos. Trevor Stemmenson. Ele mandou estrela. O gringo mandou estrela. O Trevor Stemmenson. Trevor Stemmenson. 100 stars. Eu não sei. 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 O que você está dizendo. Mas eu acredito em você. Obrigado, mano. Para os 100 stars. Eu estou tentando, mano. Eu estou tentando. Eu já vi esse jogo por mais de 9 horas agora. Então... Não hoje. Mas a summa de todo o tempo que eu já vi. Sim. 9 horas. Mais de 12.000 hits. E 4 bugged Xs. Eu tive que começar 4 vezes. Porque o X... Ah! Bugged. O X foi dentro do gringo. E ficou lá. Então eu tive que começar de novo. Você viu? Você viu? Manda amor para o gringo aí. Manda amor para o gringo, mano. O cara mandou estrela. Volta para o Brasil. Live gringa. Mano, se eu passar dessa partezinha aqui. Vai ficar tudo tão mais simples. Essa partezinha aqui é que faz. Você está de brincadeira. Nossa! Saved. Saved! Nossa! Foi um saved bom ali, mano. Ah, não. Como o gringo veio parar aqui. Eu não tenho ideia. Oh, now we've done it. They're all talking about me. Yeah, man. They love you. Just respect them. Mano, mas sejam legais, viu gente? Pelo amor de Deus. Não vai meter o louco, não. Chate amorzinho. Chate amorzinho. Teve gank? Teve gank? Como assim, mano? Fou, fou. Fou, fou. Ah, mano. Olha, eu só estou tentando. Não, mas tudo bem. Pera, pera, pera. Vamos concentrar aqui. Eu estou em um lugar bom. Estou em um lugar bom para... Aê. Ó, só concentrar, mano. Só concentrar. Boa, moleque. Só concentrar, mano. É só concentrar. É só concentrar. Dá para chegar lá de novo. Dá para chegar lá. Dá para chegar lá, mano. Nossa. Trevor, como você chegou aqui? Por favor, me responde. Como você chegou no meu stream? De x-ing x-over-it. Ai, caralho. Olha lá. Fui conversar. E olha a merda. Pera. Eu quero muito saber. Se ele responder, por favor, falem o que ele falou. Porque eu não vou conseguir ler tudo. Porque eu estou jogando. Ah, não. Ai, nossa. Eu fiquei muito triste agora. Fiquei quase chorei um pouco. Eu perguntei para ele como ele chegou aqui. Para quem não... Não entendeu. Ai, saco. E, randomly, from Facebook, the video feed just ended up here. Ah, tá. Ele só chegou aqui. Ele chegou aqui aleatoriamente. Ah, ok. You got here randomly. Ah, saco. Tá, ele chegou aqui muito aleatório. Ele estava só no feed dele do Facebook. De vídeos. E ele chegou aqui. Ok. Ali. Obrigado, gente. Eu li, eu li, eu li. Tá bom. Mas a gente está aqui. Tá bom. Calma. 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 Não. Eu fui muito rápido. Por que eu fui tão rápido? Muito bem. Estamos aqui. Toda vez que eu falo que estamos aqui, tem alguma coisa que acontece de errado. Ah, caralho. Ai, caralho. Beleza. Beleza. Nossa, mas ali foi burrice, mano. Mandei muito forte. Trevor, está mó famoso, mano. Trevor, you're famous now. You're famous dude. Eu, 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 eu Não Não Calma, dá pra chegar lá de novo Lá que eu falo é lá na gaiola Dá Dá pra chegar na gaiola de novo Easy Easy ainda por cima Gank do Zerinho Ô louco, velho Zerinho do céu Fala, Zerinho Valeu, Zerinho Valeu pelo hostzinho maroto Enviou os espectadores pra minha stream Olá, telespectadores Webinternautas Sou Felpin, esquece de seguir também a live Seguir a página, é nóis Obrigado, Zerinho, é nóis, mano Amorzinhos aí Mandei amores Pelo hostzinho Tô jogando um X-Overit Tentando zerar essa jogueta aqui Que é complicado, difícil É um jogo difícil É tipo Getting Overit Não sei se vocês já ouviram falar É um jogo muito difícil Tem que subir tudo Porque é um cara dentro de uma Dentro de um caldeirão Com uma marreta Então, esse aqui é um do machado Muito mais difícil Já tô jogando isso aqui A soma dos tempos A 10 horas Eu diria 10 horas Jogando isso aqui Já a soma de todas as vezes que eu joguei E não zerei ainda Mas eu tô destinado a zerar Eu quero zerar É um jogo que eu quero muito zerar Então, é isso Esse é um jeito Não sou fofo I'm not cute I'm not cute, Trevor Tem um gringo aqui Que chegou aleatoriamente Tem o Trevor Ele é gringo Ele chegou aleatoriamente na minha live Então, dê eu ir pro Trevor também Pessoal novo Saco Ah, mano Saco Mas obrigado, zerinha É nóis Mano, eu não tô conseguindo fazer isso aqui Eu já passei tudo dessas parques Tá, gente A maior tristeza é essa Eu já passei dessas parques Beleza O nome do jogo é X over it Machado sobre isso Aê A gente vai pra cá Ai, quase Tá, a gente desceu É, vocês entenderam É um jogo sobre cair É um jogo sobre cair Você vai cair muito mesmo Eu tô conseguindo aos poucos Eu cheguei o mais longe possível hoje Que eu já consegui Não sei se é perto do final ou não Mas É, foi triste a hora que eu caí Tem muito gringos na live hoje, né Mas brigadinho, gente Obrigadão a todo mundo que chegou aí Já tô em live faz Fazem sete horas, gente Então Não vai Eu vou fazer só mais um pouquinho de live, tá Só pra avisar mesmo O pessoal que chegou aí Oh, eu quero muito live Não vai dar Mas Mas segue aí que sempre tem live A partir das sete, por aí Vou fazer isso ficar louco Aonde essa live tá indo Então A gente nunca sabe Será que tem final? Não, a pessoa É, é tudo aleatório Chega um momento Que é tudo aleatório Chega E como fala? E nunca acaba? Nossa, velho Seria insano De ruim Ah Aê Eita Tá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Estamos bem, estamos bem, estamos bem Facebook game Facebook game disse é verdade Que? Pera o que? Não, pera o que? O facebook game tá aqui Facebook game Felps é fofo Eu Eu não Eu não acredito que é Que é o facebook game mesmo Eu não sou fofo Até o facebook game Me chamou de fofo Cês tão louco Eu não sou fofo, velho Ah, meu Deus do céu, velho Ah, mano Olha o que tá acontecendo O que tá acontecendo na minha vida Eu não sei mais Ai, que que é isso, velho É de graça esse jogo Eu não sou fofo, gente Ai, eu mandei ruim Mas acho que dá pra chegar lá Não dá Vamos cair de novo Ah, mas que panilho Ai, agora eu tô todo envergonhado Que o facebook game tá aqui Tem gringo Então eu não sei Eu não sei Essa live ela foi pra lugares Que eu não tenho ideia Quem mais poderia chegar aqui Até acabar, né Eu achava que não podia chegar Eu achava que tinha o gringo E o gank do zero Eu falei, tá bom Tá ótimo Aí o facebook game tá aqui Facebunking Facebunking Tá bom A gente releva A gente tenta É festa da firma, mano Ai, velho Tem uns coreanos aí Não, agora que o facebook game tá aí Eu não sei se divulgou ou não Na página lá Deve ter um pessoal aí Da Ucrânia, sabe Algumas coisas assim Hello people É assim que falo com eles Não cai, pelo amor de Deus Vamos Opa Aê Boa Boa, tamo aqui de novo Eu só queria chegar lá Lá Em cima de novo Lá longe De novo Ai não Boa, agora foi Teve mais gank Eu não sei Gente Vocês tem que me avisar Eu não recebo ainda Notificações de host Ó Outra coisa que eu tenho que avisar eles Ó Facebook game Eu tenho uma listinha aqui De feedback Vamos deixar isso Isso aqui topzeira Entendeu Vamos deixar essa Essa interação Topzeira demais Do chat com Com o streamer Então Cola aí que eu tenho Uns feedbackers O que é o facebook game? É É onde você tá assistindo a live É a ala game do facebook Korean guys Indiano não Ai meu Deus do céu Aê Boa Agora vai Isso Só no sapatinho Só no sapatinho Chat Confia Mais um pouquinho Mais um pouquinho Só no sapatinho Aê Vai Fica Isso Isso Chegamos novamente aqui Ai Ai que alívio velho Que alívio chegar aqui Nossa É sério Eu tô muito aliviado Eu tô muito aliviado Ai Ai escorregou Qual o nome do jogo Axel over it É só você colocar a tradução Se você Ah Não sei inglês Escrever inglês Coloca assim Machado Sobre isso Axel over it Sobre de Não sobre de About Sobre de over De tá acima Coloca então Machado acima disso Se você traduzir Você consegue achar O nome desse jogo Aí você pesquisa E de graça Esse jogo é de graça Gente Ah e lembrando gente Subnautica Tá de graça Velho Na Epic Store Lá No Epic Games Store Tá de graça Até dia 27 Então se você gosta de Subnautica Que eu fiz série lá e tal Vai pegar mano Pega lá o Subnautica Que tá topzera Só no Little Shoe Only in the Little Shoe Só no Sapatin Hall Ah Deixa eu agradecer aqui As estralas mano As estralas Luiz Otávio Mandou 50 Fala Manda salve Esse foi o Pato Logo Alguém ajuda ele Ele precisa de ajuda Manda Salvar ele Ah Algum nome Não sei o que Mandou 500 estrelas Porque parece coreano Talvez Otávio Nep Mandou 50 estrelas Alícia Moreira Mandou 100 estrelas Fala Você não é Você não é Não Fofo Pera 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 Então você Não Com o nome da Sim Você é Fofo Não sou fofo Ah Yugi Tewit Vitória Royale Mandou 200 estrelas Muito obrigado Rafael Matheus 100 estrelas Falando bom dia Bom dia Felipe Oliveira Mandou 100 estrelas Falando fofo Não sou Não sou fofo Não sou fofo Ah escorregou de novo Ai saco Onde você não Não sei o que Mas estou mais Atenção Atenção Para o jogo Pera Mas será que é É gringo mesmo Só Orsco Deixa eu só ver Vou só ver se é gringo É gringo Oh hello People from Outside of Brazil That don't speak Português Hello people I'm playing X over it So it's a Really hard game Thanks for Showing up I only stream On partuguês Sorry But if You come to my chat Sometimes And speak in English And I pay attention to you And read your comment I will I will Speak in English And I don't know Give attention to you I don't know Thank you For showing up And watching a Brazilian Person I don't know Why you choose me So Ok Thanks Eu tento gente Eu tento Eu não sou cute I'm not cute I'm not cute O pessoal me chama Não sou Não sou Não sou Não sou Não sou Não sou Mas que tatame Mano Tatame Por que? Tapete Ai que saco Velho Pastel Ora O momento da live Mais cedo Que eu falei Que pastel E tapete Vem de uma Mesmo origem Na minha cabeça Por isso que eu falo Tanto pastel E tapete Quando eu tô puto Aquele momento Eu percebi Que tava tudo errado Wesley Melo Sem estrelas Falando E aí Felp Seu fofo Você tem que parar De mentir Gente Mentir é mó feio Beleza Beleza Tava com medo De passar reto Ali Mano Mas beleza Ai caceta Não Não Por que que eu tentei Por que que eu tentei Calma eu tenho que esperar mais ali mano Tô tentando muito na pressa Pra ver se eu acerto Por que Eu acho que umas três vezes eu acertei Não Duas vezes eu acertei ali na pressa E eu falo Tá bom Tem que ser na pressa Tem que ser na pressa Mas não tem que ser na pressa Fica Ai Até o Trevor tá pelado Ah não Don't watch my stream naked Oh Or watch Não You can You can watch You can watch Here on Facebook You can Trevor mandou Mais cem estrelas A hundred stars I got five bucks Says he has no pants on And just a nice shirt Ok But So you're naked Yeah That's it Ok I guess No Not ok You can You can Todo mundo naked Todo mundo neicado mano Naked É muito bom falar Todo mundo naked Que os gringos vão ouvir assim Blá 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 Pelado Cê tá entendendo É isso que eles entendem Eles entendem tipo Pelado Isso é muito engraçado O Facebook descobriu? Será Acho que não Acho que não Ah mano Eu só quero chegar lá na gaiola Velho Eu só quero chegar na gaiola Eu tô fazendo erros Joviais Erros Nossa Erros 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 de criança Erros que não sabe O que tá aprendendo Sabe Erros Estagiários Sabe Umas coisas assim Erros Tosco Puta merda Eu quase voltei Eu quase voltei tudo Nossa Mas eu fiquei assim Piripinho Piripinho Ah Eu tô fazendo as mesmas coisas Oh Esse jogo é incrível Nossa O pior que Eu juro pra vocês Chat Eu tava esperando Antes Chat Vocês estão escutando Pelo amor de Deus Antes de eu Jogar o Getting Over It Eu tava esperando Outro jogo Então até que teve Golfing Over It Que aí eu joguei Falei da hora Cadê eu Eu quero mais Teve o Fish Over It Que eu joguei no canal Faz um tempo já Mas ele era muito fraquinho Muito curto E acabou rápido Eu zerei ele muito rápido E aí eu fiquei esperando Desde então Algum outro jogo Que seria No mesmo estilo De Getting Over It Finalmente Um jogo velho Esse é E não é ruim Esse jogo É bugado Tirando os bugs Que atrapalham demais É eles atrapalham É óbvio Mas ele é Ele é bem feito Tipo É uma mecânica legal Porque o legal São as mecânicas Sabe O Golfing Over It Que você consegue fazer Dar embaixadinha Com a bolinha O Que é uma coisa Diferente do Getting Over It Ela é outra mecânica Esse aqui é outra mecânica Ainda Que é muito da hora Ah não Fica Fica Não Tudo bem Deu 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 Oh caralho Calma 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 A firma A firma A firma Tá aqui Se comporta A firma Tá aqui Esperar Descer Aí Ah Ah não Beleza Calma Ah mas eu tô Torto A Ah Ah! Pera, ae. Ai mano, eu to muito tenso. Tá? Essa gaiola. Esta gaiola. Ai que saco essa gaiola, velho. Será que eu consigo entrar nela? Será que se eu mirar dentro dela eu entro nela? Eu não sei. Eu não vou tentar. Eu não vou tentar entrar. Relaxa, eu não vou tentar entrar. Eu não vou tentar entrar. Ah, pera ai. Ah, obrigado José Almiro pelas cinquenta estrelas. Falando fé ao fofo. Não, mas obrigado pelas cinquenta estrelas. Tá, ó. Eu tenho que mandar assim, ó. Pera, deixa eu bater. Deixa eu bater mais pra frente. 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 Mais pra frente, pera. Pera. Ah, meu Deus. Não dá. Eu to batendo nisso aqui na argola? Não dá pra bater. A coisa fica mexendo. Eu to batendo na argola. Eu to batendo na argola. Você tá brincando. Isso vai atrapalhar tudo. Eu to batendo na argola. O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Eu volto? Eu volto? Eu to batendo na argola. Eu to batendo na argola. A argola é uma coisa mesmo. Volta. Vira o machado. Então, dá pra... Não dá. Dá um medo de cair daqui. Não tem que passar por dentro. Não faz sentido passar por dentro. Porque tem que subir ali, ó. Se eu tentar subir, eu vou bater na argola e eu vou voar pra cima. Calma. Não volta. Calma. Ó. Fiquei mais longe. Dá pra ir na árvore. Fiquei mais longe. Dá pra ir na árvore. Eu vou na árvore. Nossa. Vai ter que ser rápido. Porque... Vai sumir o... Ó. Some. Eu voltei um pouquinho. Agora dá pra subir. Ó. A gente tem ângulo pra subir aqui, ó. Dá pra mirar ali. Aqui, ó. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Deu errado. Deu errado. E... Eu vou terminando a live, então. Obrigado a todos que assistiram aí. Na próxima live, a gente passa da gaiola. Brigadão. A todos que acompanharam aí. A gente tá chegando fácil. Naquele parte. Tá muito fácil. Tá simples. Tá ótimo. Valeuzinho, gente. Valeu por todas as estrelas. É... Trevor... Trevor sent 100 stars. Throw it like a fucking Viking. E aí? Tô do like. Eu tô do bem. Segura. Hã? Tá, você tá com medo. Então... Thank you. But I felt. Yeah. Ah... Brigadou gente. I will end the stream. End the stream now. Thank you for all the... People outside Brazil. É... Brigadão a todos que acompanharam. Todos os novos seguidores. Todo mundo que passou aqui. Brigadão. Ó. Valeu, gente. Espero vocês numa próxima. Segundona ou terça. Sete. Valeu, gente. Falou. Era a mulher. Era a mulher. Alguém me ajuda. Valeu. É... Ä... É... A... 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 Instrumental. ì ULMÀ cómo vamos 나온 configuração. vändo Nasıl te��. I mechanizmato. Departamento. Identificação. Música 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 E o último que sair do chat aí, da live, fecha a porta e tranca e apaga e abaixa e tranca e apaga a luz e tranca a porta e fecha a luz, tranca ela. Música 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 Música